Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Serqueira e hoje vamos para mais uma dica de direito constitucional no tema da responsabilização do presidente da República. Olha só, pessoal, estamos diante de um tema quente, um tema que vivenciamos isso na prática, com a ex-presidente Dilma Rousseff, com a possibilidade de abertura de processo no presidente Michel Temer, então a gente precisa ter atenção especial, porque eventualmente a OAB pode trazer isso para fins de prova. O primeiro ponto que eu quero que vocês tenham em mente é que nós tenhamos no âmbito da responsabilização a possibilidade de algumas imunidades, imunidades formais, imunidades materiais. As imunidades formais são aquelas que diz respeito ao processo em si, a forma de condução de um processo de responsabilização. Por outro lado, as imunidades materiais diz respeito a palavras, votos, manifestações que são proferidas por determinada figura no âmbito de sua atividade de condução, seja por meio político, seja por meio na qualidade de chefe do executivo. Aqui, no tema da responsabilização do presidente da república, levem para fins de prova, o presidente somente goza de imunidades processuais, formais, o presidente não possui imunidades materiais que diz respeito a suas manifestações, votos e palavras que são proferidas no curso do seu mandato. Para fins de prova, vem comigo para a tela, só para sedimentar aí, responsabilização do presidente da república, temos as duas imunidades de conteúdo formal e material e o presidente da república possui apenas imunidades formais. São prerrogativas relacionadas ao processo, a forma de condução aí, de instauração de um processo de responsabilização. Um outro tema que eu quero que vocês tenham em mente é que nós temos a incidência da chamada cláusula da irresponsabilidade penal relativa. O que quer dizer isso, Diego? Eu quero dizer que o presidente da república, ele só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função ou em razão dela, cláusula da irresponsabilidade penal relativa. Dito de outra forma, atos praticados sem qualquer relação com a função presidencial ou exercício desse mandato, o presidente não pode ser responsabilizado no mandato em que está realizando. Então, se o presidente comete um ilícito do ponto de vista, um crime de trânsito ou um ilícito penal que não guarda relação com o seu mandato, um crime de violência doméstica, uma tentativa de homicídio, que são crimes praticados, crimes comuns no âmbito do direito penal, mas que não tem qualquer relação com o curso do mandato presidencial. O presidente não pode ser responsabilizado no exercício do seu mandato. Professor, quer dizer que o presidente ficará impune? Não. Agora, no exercício do seu mandato, ele não será processado. Do ponto de vista técnico, a gente tem uma suspensão provisória do processo, o que se entende aí que é uma imunidade temporária à persecução penal, então esse processo vai ficar parado, haverá uma suspensão da prescrição penal e após o final desse mandato, já o presidente não gozando dessa imunidade processual, aí sim vai correr o processo normalmente. Então, vem comigo para a tela. Na vigência do mandato, o PR só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função ou em razão dela, ou seja, atos estranhos não levam à responsabilização do presidente no curso do mandato. Por quê? Porque após o mandato, o presidente será, sim, responsabilizado. Há uma imunidade temporária à persecução penal e aqui um detalhe. Tudo que eu comentei sobre a cláusula da irresponsabilidade penal relativa diz respeito a infrações de natureza penal, um crime de trânsito, um crime comum, atos ilícitos do ponto de vista administrativo, tributário, civil, não há aplicação da cláusula da irresponsabilidade penal relativa. Então, o presidente pode ser responsabilizado, por exemplo, por um ilícito tributário, eventualmente uma responsabilização do âmbito do direito administrativo. Agora, as infrações de natureza penal, a gente avalia. Tem relação com o mandato? Tem relação com o mandato. Uma corrupção ativa, uma corrupção passiva, aí o presidente pode ser processado no curso do seu mandato. Não, não guarda a relação. Então, nesse caso, o presidente vai fazer juiz à imunidade processual, a chamada cláusula da irresponsabilidade penal relativa. Ele não vai ser julgado no seu mandato por aquele crime que ele cometeu, mas haverá uma imunidade temporária à percepção penal e, nesse caso, o processo fica parado, com prescrição suspensa e, após o mandato, volta a se ocorrer, volta a ser realizado todo o processamento e julgamento do presidente por não existir mais essa imunidade. Tá bom? Fiquem espertos em relação à cláusula da irresponsabilidade penal relativa. Mas, no âmbito da responsabilização do presidente, a gente precisa também levar algumas outras informações. E uma segunda delas diz respeito ao processo em si. Ah, o crime ou uma atividade realizada aí pelo presidente é decorrente do seu mandato? Sim. Que tipo de crime é esse? Pode ser um crime comum praticado no curso do mandato, uma corrupção passiva, ou pode ser um crime de responsabilidade. São essas duas situações que a gente pode ter no mandato presidencial que vai levar à instauração de um processo contra o presidente. Para que haja a instauração de um processo contra o presidente, é preciso que a Câmara dos Deputados realize um juízo, assim chamado juízo político de admissibilidade. Então, a Câmara, ela vai deliberar sobre esse ato ou fato praticado pelo presidente e, mediante dois terços, a Câmara decide em votação aberta. A gente viu isso na presidente Dilma Rousseff, vimos isso no presidente Michel Temer, se há um juízo político positivo ou negativo de admissibilidade. Vem comigo para a telinha. Essa autorização da Câmara acontece nas duas condições, sejam elas crimes comuns ou de responsabilidade. Então, diante dessas duas situações, há necessidade de prévio juízo de admissibilidade, chamado de juízo político de admissibilidade da Câmara. Isso já caiu em prova, a OAB adora esse tema. Qual é o prazo, professor, ou melhor, qual é o quórum? O presidente, ele só vai poder ser processado e julgado após autorização da Câmara por dois terços de seus membros em votação aberta. Essa é a regra do 51, inciso 1º da Constituição. Quem julga é a Câmara dos Deputados? Não, a Câmara faz um juízo político na qualidade de casa representativa do povo. A Câmara vai fazer esse juízo político e vai dizer, olha, abra-se o processo em face do presidente diante de um crime comum. Abra-se o processo, processamento aí de responsabilização do presidente diante de um crime de responsabilidade. Tem que respeitar o quórum de dois terços, votação aberta, votação nominal, regra do 51, marque aí para fins de estudo, tá bom? Um ponto importante que eu quero levar com vocês é no que diz respeito ao crime de responsabilidade. Vimos que a Câmara vai fazer juízo nas duas condições, sejam elas no crime comum, seja no crime de responsabilidade. Um parêntese aqui, quem julga o presidente no crime comum no exercício do mandato, Supremo Tribunal Federal. Quem julga o presidente ou quem processa e julga o presidente no crime de responsabilidade, no crime de responsabilidade não é o STF, é o Senado Federal. Então vem comigo para a tela, nos crimes de responsabilidade, o PR é processado e julgado pelo Senado Federal após o juízo que já vimos, o juízo político da Câmara dos Deputados. Essa votação pelo Senado também é de dois terços e vai precisar aí cumprir as regras do artigo 51. Então se for crime de responsabilidade, juízo político de admissibilidade da Câmara, dois terços, votação nominal, processamento e julgamento pelo Senado Federal, seguindo a regra dos dois terços também, votação nominal e aberta. Tá bom, meus amigos? Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, é o entendimento novo da ADPF 378, que diz respeito a esse processamento e julgamento que é feito pelo Senado Federal diante aí de um juízo prévio que foi feito pela Câmara. Em estado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 378, entendeu que a Câmara, ela realiza um juízo político de admissibilidade. Se a Câmara entender positivamente, esse processo vai para o Senado. O Senado, ele não está vinculado ao juízo que foi feito inicialmente pela Câmara dos Deputados. Na abertura aí do processamento, ou no processamento propriamente dito, e julgamento, o Senado, ele possui discricionariedade para realizar um novo juízo de admissibilidade. Então, eventualmente, a Câmara entendeu que há um crime de responsabilidade, dois terços, votação nominal, e caminha-se o processo para o Senado. O Senado agora pode realizar um novo juízo de admissibilidade, e a partir daí, verificar se faz o processamento ou se faz aí processamento e julgamento do presidente, tá bom? Esse juízo, um novo juízo político de admissibilidade é importantíssimo, é uma atividade discricionária do Senado, ele não está vinculado ao juízo que foi feito pela Câmara dos Deputados. Então, vem comigo para a tela. No Senado Federal, haverá um novo juízo de admissibilidade, ou seja, a denúncia que foi realizada, esse juízo é maioria simples, e o Senado possui discricionariedade para decidir se vai instaurar ou não o processo contra o PR. Tecnicamente, o STF entendeu na DPF 378 que o Senado não está vinculado ao juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Tudo bem? Só para fechar o nosso estudo aqui, crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado Federal, voto nominal e aberto, dois terços, e essa condenação vai implicar em perda do cargo, inabilitação por oito anos para o exercício aí de qualquer função, cargo público ou comissionado, ou até mesmo mandatos eletivos. Muito cuidado que nos crimes de responsabilidade não há privação de liberdade, é um crime político-administrativo previsto lá no 85 da Constituição. mas há perda e inabilitação por oito anos para realizar qualquer atividade, cargos comissionados, cargos públicos, funções públicas e até mesmo mandatos eletivos. Ah, Diego, e o caso da Dilma, por que o Senado entendeu diferente? Essa foi uma discussão que ocorreu na época pela doutrina do direito constitucional, tecnicamente foi uma decisão política do Senado, uma decisão política que tem viés político, não foi respeitada a Constituição nesse sentido, o artigo 52 era para ser observado, entendeu-se ali do ponto de vista político-social que não haveria essa inabilitação, mas de fato a Constituição não foi observada no 52. Para fins de prova, o que nós levamos? A regra contida no artigo 52, que é o que acabamos de estudar, a gente observa o texto constitucional, porque se a FGV cobrar, ela vai cobrar com fundamento constitucional. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem espertos no tema da responsabilização do presidente. Até a próxima dica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto